E aí Eu vou te ajudar Sabe que eu acho que a gente vai fazer? Você vai ser processado por assédio Poxa, tá filmando? Passando a mão na bunda de uma idosa Xuxonho Xuxonho A gente tem que pegar com ela no carrinho Para ver Mas ai fica sem passar Mamãe faz questão de não trocar ela Ah essa que dá briga Tá louco, tá louco Isso é o viviversário Do Wanderly Serrão Olha o modelo da família Que é da família? Modelo A gente traiu no dedo duro Para